O projeto de lei complementar de número 87 de autoria do prefeito Dário Sade é o texto que altera outra lei complementar, a de número 208. A pauta foi tema da 51ª audiência pública presidida pelo vereador Rodrigo da Farmadique, que representou a Conchileg. Essa é uma audiência pública que cumpre a legalidade daqui do regimento interno da Câmara, promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade, para debater um projeto de alteração da lei 208, que é a lei de uso e ocupação de solo. A lei de uso e ocupação de solo já foi amplamente debatida e aprovada aqui na Casa em 2018, nos trouxe um parâmetro urbanístico de uso misto do solo para toda a cidade. Porém, ainda encontrava algumas lacunas dentro da lei que precisavam ser preenchidas e alteradas, e hoje nós trouxemos aqui esse projeto para poder fazer essa alteração e complementar a lei 208, trazendo a legalidade para os demais comércios que já estão instalados dentro das zonas mistas, mas que não podiam ter a emissão dos seus alvarás por conta da aprovação dos seus decretos à época de quando foram aprovados. A audiência contou com a presença da secretária municipal de planejamento e urbanismo, Carolina Bacará, e do procurador da Prefeitura de Campinas, Guilherme Tadini. É o momento da gente discutir e avançar as mudanças que a lei de uso e ocupação do solo tende a contribuir. É uma legislação que a gente fez em 2018, mas a cidade é dinâmica, então o zoneamento tem que acompanhar realmente com o desenvolvimento urbano da cidade. Então ele pode ser, sim, revisto periodicamente, desde que a gente constata que realmente houve alguma inconsistência com relação ao desenvolvimento dele. Assim, a legislação urbanística já é uma legislação complexa por natureza. Ela trata de diversos assuntos, assuntos que vão direto com o interesse das pessoas. São as normas que mais influenciam na vida das pessoas, são as normas urbanísticas. E hoje o que mais se procura no direito é a segurança jurídica. E a segurança jurídica, uma das suas características, é justamente você ter uma norma clara, simples e unificada. Então esse projeto também vem nessa linha, além dos estudos que foram feitos, de uso e ocupação do solo, da possibilidade de fazer essa alteração, também tem essa ideia de trazer, dar uma interpretação mais simples, mais fácil, para que os, tanto os TEGs como principalmente os particulares, os administrados, tenham conhecimento dessa norma e ela seja única. Nós temos ainda, inclusive, também precisamos da aprovação de outras comissões de mérito que nós temos aqui na casa, são mais quatro comissões que precisam debater esse projeto para posteriormente ser aprovado. Nós temos expectativa que nos próximos dias essas comissões farão essas reuniões para poder fazer a aprovação ou não, para depois a gente conseguir ainda votar nesse ano legislativo para que se torne lei ainda esse ano. Obrigado.